Temos aqui a imprensa especializada, influenciadores, entusiastas da aviação e a nossa missão hoje é fazer com que todos tenham absoluto conhecimento completo de tudo o que ocorreu ao longo desses 20 meses tanto do ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista técnico nós temos hoje a pretensão de transmitir um conteúdo absolutamente didático e completo de toda essa jornada então por favor, não hesitem em fazer as perguntas teremos várias oportunidades para isso junto ao avião, temos uma apresentação abordem a vontade diretamente qualquer uma dessas pessoas que eu citei nós temos também aqui convidados que são do trade para nossos parceiros comerciais ou seja, todos os stakeholders que estão aqui hoje representados e é, eu acredito, uma missão compartilhada da Podem Verde muito do interesse de todos vocês em fazerem as perguntas de alcançarmos o objetivo de no final do dia termos aqui aproximadamente 50 especialistas nesse processo essa é a grande finalidade nós começamos passando para o WhatsApp de vocês um vídeo, um vídeo que fala exatamente sobre a modificação técnica que foi aplicada no sistema MTS é um sistema tão falado nós vamos lá demonstrar no hangar de confins como é o funcionamento de todo esse sistema vocês já têm esse vídeo ilustrativo como uma espécie de introdução ao conteúdo que nós queremos passar evidentemente que esse vídeo pode ser utilizado e divulgado da forma que eventualmente desejar mas eu quero fazer aqui o primeiro conteúdo o primeiro capítulo que foi passado compartilhando a voz de duas pessoas que foram, como eu falei, absolutamente fundamentais em todo esse processo mas eu queria dar uma perspectiva nessa fala que poucas pessoas têm que é da importância da aviação brasileira no contexto mundial todo o trabalho de recentificação ele foi conduzido por uma junta de quatro agências o FAA americano o transporte canadá, evidentemente canadense a EASA, União Europeia e a ANAP essa ação já trazendo uma primeira distinção as quatro empresas as quatro, desculpem, agências reguladoras do mundo com o background com o conhecimento técnico de certificação de aeronave e isso trouxe para a gente eu estou falando agora para o Brasil uma responsabilidade imensa que é de trabalhar junto com esses órgãos na produção do processo que resultou na recertificação completa dessa aeronave um procedimento que nenhuma outra aeronave comercial do planeta passou trazendo para a gente muito mais do que a confiança e o nível de segurança um orgulho sim por termos tido um papel protagonista uma mobilização sem precedente na história da aviação mundial entre as agências reguladoras e a ANAP nós estamos hoje aqui tendo a honra de termos agora dos colegas da ANAP em especial aquele que foi o responsável pelo processo do lado da companhia aérea nós também temos um disfarçado orgulho por estar no centro por termos sido a primeira companhia aérea a fazer um voo com o MAX após a autorização das autoridades dos reguladores e seremos a primeira companhia aérea também a fazer o voo comercial do MAX após a autorização para o retorno de serviço nós vamos falar um pouco mais sobre isso também ao longo do dia de hoje isso não é obra do acaso definitivamente todas as companhias aéreas do mundo tem o desejo de retornar essas aeronaves às operações felizmente nós temos hoje essa posição para a febrejada como fruto do trabalho feito pela nossa agência reguladora pela ANAP e pela própria Gol no processo de preservação das aeronaves de recertificação e especialmente o treinamento dos nossos pilotos assim eu passo agora a palavra aqui para o comandante Sérgio Tito para novamente apresentar o Tito que fica aqui do meu lado por favor блиco o que é o Tito é o que é o Tito